B.O.C.K, Cortex, Kalix no beat, do vilão, gangue está doando Elas ficam loucas quando o nosso bonde passa A taria da vila, do vilão que gasta Whisky 12 anos, gangue está doando Camisa 10, 18 quilates Elas ficam loucas quando o nosso bonde passa A taria da vila, do vilão que gasta Whisky 12 anos, gangue está doando Camisa 10, 18 quilates Rebola que eu tô passando, rebola que eu tô gastando Gangue está doando, tem dinheiro avanço Tipo Silvio Santos, Chicano, botando cordão de 18k Camisa 10, jogador ou cá tipo Neymar Que no copo 12 anos, em cima da mesa tem Ela observando, de repente vem neném Jogando na minha araca Fica a vontade, tá? Galera, eu sei onde iremos juntos terminar E ela pede pra ficar com o vilão No reflexo, seu olhar já vejo toda a minha intenção E ela pede pra ficar no vilão Seu olhar brilhando tá cheinha de tesão I love you fuck, 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 baby I love you fuck, 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 baby I love you fuck, 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 baby I love you fuck, 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 fuck Elas ficam loucas quando o nosso bonde passa A taria da vila, do vilão que gasta Whisky 12 anos, gangue está doando Camisa 10, 18 que late Elas ficam loucas quando o nosso bonde passa A taria da vila, do vilão que gasta Whisky 12 anos, gangue está doando Camisa 10, 18 que late Cadela late, late, late Olha, não disfarça os capa preta Que dão de passagem Cortando os trajes, mas brabo na pista Batilha louca reunida Madrugada tá sinistra Não é Hollywood, mas o Michael Douglas A também tá tendo, então Tá ligado, vem que tem neném Copo, congelo, drink, drink, kank, kank, puffy, puffy Só pra ela me entender, compreender ou não Quer bolete, fita crepe, com cortex Não é durex, clique e clac Na relax, tranquilex, sem stress Diploax, game catch Netflix, sexy catch Madrugada sem sufrag Sobe e desce, você dex E ela pede pra ficar com o vilão Mas o tempo não para, te encontro na contramão E ela pede pra ficar com o vilão Mas o tempo não para, te encontro na contramão É nóis Elas ficam loucas quando o nosso bonde passa Atariada vilado, vilão que gasta Busque 12 anos, gangue está doando Camisa a 10, 18 que late Elas ficam loucas quando o nosso bonde passa Atariada vilado, vilão que gasta Busque 12 anos, gangue está doando Camisa a 10, 18 que late Camisa a 10, 18 que late Camisa a 10, 18 que late cuál Boa ano São a 21, 19 que late